Esse é o metralha dos becos, só o mandelão original Vagaburo, é de gente medoso, isso só não me mostra, porque nós é a mídia De derrubar na VM, solta a futaria porra DJ Tenebroso, ele é rei de nós A vontade é uma coisa que dá E passa, só passa quando tu trança Tá com vontade de dadar, cê tá com vontade de chupa chupa Vontade de dadar, cê tá com vontade de chupa chupa Vontade de dadar, cê tá com vontade de chupa chupa Sou uma piranha, filha da puta Sou uma piranha, filha da puta Te chamo de safada, no pé do seu ouvido Em uma noite linda, eu te vi fazendo bico Tu ajoelhar, tá olhando pro meu saco Chique que cá babando, chupa logo esse caralho Chupa logo esse caralho Tá com vontade de dadar, cê tá com vontade de chupa chupa Vontade de dadar, cê tá com vontade de chupa chupa Sou uma piranha, filha da puta Foi só uma piranha, filha da puta Ai vagabundo, é o DJ Tenebroso Isso a medo não mostra Porque nós é a mídia, porra DJ, DJ Rabat da BM, solta a putarinha, porra DJ Tenebroso, ele é rei A vontade é uma coisa que dá E passa, só passa quando tu transa Tá com vontade de dadar, cê tá com vontade de chupa chupa Vontade de dadar, cê tá com vontade de chupa chupa Sou uma piranha, filha da puta Foi só uma piranha, filha da puta Te chamo de sapata, no pé do seu ouvido Em uma noite linda, eu te vi fazendo bico Tu ajoelhar, tá olhando pro meu saco Tem gente que cá babando Chupa logo esse caralho Tá com vontade de dadar, cê tá com vontade de chupa chupa Vontade de dadar, cê tá com vontade de chupa chupa Sou uma piranha, filha da puta Sou uma piranha, filha da puta